Para você não ser enganado em 2024, para você não ser passado para trás por aquela sua melhor amiga que você acredita ser, o seu melhor amigo, o seu sócio, alguém lá na tua empresa, alguém na igreja, na própria igreja, para você não ser enganado, você tem que estar em jejum e em oração, porque a tua visão espiritual é desbloqueada. Você começa a enxergar as coisas diferentes. Temos casos aqui de pessoas que dizem, pastor, no meu trabalho os pássaros estavam alvoroçados nos dias do jejum, aquela coisa, aquela guerra. Pastor, a minha amiga, ela chegou perto de mim, eu senti, sabe, um negócio estranho, parece que o olhar dela estava ali, um olhar malicioso, parece que ela estava esboçando um sentimento de inveja contra a minha vida. Essa amiga sempre foi assim, os pássaros sempre estiveram assim, é você que não percebia. E quando você começou a jejuar, começou a obter um nível de espiritualidade maior, você começa a ver coisas que você não via antes. É mais ou menos assim, não é, pastor Claudinei? Exatamente, dessa maneira. Tem situações que acontecem todos os dias conosco, mas a gente não consegue enxergar porque o nível espiritual, muitas das vezes está fraco, né? Mas conforme você vai entrando em jejum, entrando em oração, em consagração, se afastando daquilo que te afasta de Deus, a tendência é a visão espiritual se abrir. É a visão espiritual se abrir, você começa a ver situações e coisas, você começa a ver pessoas te olhando de rabo de olho, né? Você começa a perceber que tem pessoas que você vira as costas, eles começam a fazer caras e bocas, coisa que no natural do dia a dia a pessoa não consegue perceber. Mas no jejum, isso acontece porque quando jejuamos, nós continuamos com o físico aqui na Terra, mas entramos nas regiões celestiais, até porque o jejum é uma abstinência total ou parcial de alimentos sólidos e líquidos, buscando e reivindicando aquilo que é nosso, pastor Giovanni. É uma batalha num mundo invisível, né? Você não vê, mas enquanto você está jejuando, gente, a coisa começa a pegar no mundo espiritual, os demônios lutando daqui, os anjos e arcanjos lutando de lá, tudo em seu favor, claro, né? Por sua causa, para que você obtenha vitória. Então, continue jejuando, continue buscando a presença de Deus, juntamente conosco e juntos nós somos mais fortes, juntos nós formamos um elo mais forte que é difícil de ser quebrado. E uma coisa é certa, a gente começa a perceber, pastor Giovanni, que as coisas espirituais, para que o ser humano possa entender, se faz necessário nós comparar com as coisas terrenas, porque as coisas espirituais é tão profunda, que se formos falar diretamente do espiritual, muita gente não consegue entender. Então, diante dessa situação que nós estamos, a gente percebe o quê? Que ao longo dos séculos, ao longo dos anos, das décadas, homens e mulheres se dedicaram a buscar, a compreender as estratégias de uma guerra. Por exemplo, o Brasil tem o seu exército, todas as nações têm os seus exércitos. E conforme essas pessoas vão galgando os degrais do conhecimento, do entendimento de uma guerra, então, cada dia eles têm mais estrutura. Assim também é no mundo espiritual. Uma das armas que nós precisamos desenvolver e usar na presença de Deus é essa arma chamada jejum, pastor Giovanni. Nós sabemos que na Bíblia Sagrada, as maiores conquistas, as maiores vitórias foram diante de propósitos de jejum. Sim, com certeza, pastor Claudinei. E uma pessoa, quando ela desenvolve, quando ela desenvolve essa disciplina espiritual, ela está pronta para vencer qualquer guerra. E quando eu falo qualquer, eu falo qualquer mesmo. Seja essa guerra no âmbito familiar, no âmbito financeiro, seja essa guerra nas finanças, no casamento, ou uma guerra pessoal, uma batalha travada no interior dessa pessoa, ela vence. Porque o jejum é uma ferramenta indestrutível contra o mal. Nós precisamos entender isso e começar a credibilizar isso e fazer disso algo, não algo que seja ah, eu vou jejuar hoje porque hoje é um dia especial. Não. O jejum tem que ser um hábito. Assim como a oração tem que ser um hábito, o jejum também tem que ser um hábito na vida do crente. Pelo menos ali, uma vez na semana, três vezes no mês, quatro vezes no mês, da maneira que a pessoa conseguir fazer. Não é só jejuar aqui conosco, não. Obtenha o hábito de jejuar. E você vai ver que, eu vou repetir, você vai chegar no final do ano, final de 2024, dizendo Poxa vida, esse ano foi o melhor ano de toda a minha história. Eu tenho certeza disso. Tenho convicção de que isso é possível na vida de todos nós. A realidade é essa. A gente aprende no dia a dia, na caminhada com Deus, que existem comportamentos, existem atitudes que são primordiais para nós nos mantermos de pé na presença de Deus. Existem decisões que nós tomamos, que essas decisões, elas irão ecoar e refletir por todo o restante da nossa vida aqui nesta terra. E o jejum é um desses comportamentos, é um desses hábitos que devem ser desenvolvidos. Porque uma coisa é certa, pastor Giovanni, todos que estão aqui vão entender o que eu vou dizer. A gente, quando estamos em jejum, uma das primeiras coisas que nós controlamos é a nossa língua. Todo mundo que está jejuando não gosta de ficar conversando, não gosta de ficar falando. Todos que estão em jejum, ele ou ela se retrai. Mas por que se retrai? Porque a pessoa está enfrentando uma batalha entre a carne e o espírito e a pessoa não quer ficar conversando, não tem clima, não tem um bom humor para ficar conversando, dando risada ou algo semelhante. E esse equilíbrio da língua mostra que, através da abstinência do alimento, nós estamos conseguindo controlar algo que é praticamente incontrolável na vida de quem não tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo jamais conseguirá controlar a língua. Pastor, mas eu conheço uma pessoa que não tem o Espírito Santo e ele não fala mal da vida de ninguém. Quando eu falo de controlar a língua, eu não estou dizendo apenas de falar mal da vida dos outros. Tem pessoa que não fala mal da vida dos outros, mas chama a praga para dentro da sua casa. Tem pessoa que não fala mal de ninguém, mas amaldiçoa os filhos, amaldiçoa o salário, amaldiçoa tudo aquilo que Deus tem proporcionado. E quando nós estamos em jejum, essa disciplina, esse controle, essa lucidez é desenvolvido na nossa vida. É, isso é muito tremendo, né? O filho faz uma bagunça, na mesma hora você vai... Você para, você se policia. É uma autoanálise constante quando você está jejuando. Até no seu olhar. Você olha para alguma coisa que não deve olhar, você já desvia o olho, fala, misericórdia, se eu me perdoa. Será que eu quebrei meu jejum? É desse jeito. Você tem um policiamento que normalmente você não tem. Pastor Claudinei, Dentro disso que nós estamos falando, relacionado ao que está na capa desse vídeo, a gente entende que quando a gente trata do período da grande tribulação, é falado nas escrituras, pastor Claudinei, a respeito de um acontecimento que é apresentado como uma profanação que vai acontecer na casa de Deus, no templo do Senhor, né? É a desolação da abominação que acontecerá no grande templo lá em Israel, tá? E todos nós sabemos que o templo é algo muito importante para Israel. O primeiro templo, o famoso, aquele que foi edificado por Salomão. Por ocasião ali da invasão de Nabucodonosor, esse templo de Salomão foi totalmente destruído. E aí, posteriormente, sobre a liderança de Zorobabel como líder político, e Josué, o somo-sacerdote, após, então, a volta do exílio babilônico, eles reformaram esse templo, reedificaram esse templo de Salomão, e, é claro, sem toda aquela magnitude do templo de Salomão, que esbanjava ouro, prata, cobre e outros utensílios mais. Era um templo um pouco mais modesto, por assim dizer. E esse templo também, ele foi posteriormente deteriorado, e na época de Jesus, havia um outro templo, que foi o templo restaurado por Herodes. É o mesmo templo, mas um templo restaurado. Segundo o templo, o Herodes ganhou um grande conceito entre os judeus, um segmento religioso, por edificar esse templo, ou reedificar esse templo, dar uma melhorada no templo. Tanto é que ali, em Mateus 24, Jesus começa aquele sermão escatológico justamente por conta desse templo. Os discípulos estão mostrando para Jesus a formosura, a magnitude daquele templo. E aí Jesus olha para aquele templo que era admiradíssimo, porque era um templo sultuoso também, era um templo enorme. Era um templo que ostentava, um templo imponente, um templo que era orgulho dos judeus. E os discípulos, como já não poderiam deixar de ser, estavam ali dizendo, olha Jesus, que templo lindo, que templo magnífico, que templo maravilhoso. E Jesus, ele dá uma olhada para aquele templo, pastor Claudinei e meus irmãos, e responde algo que os discípulos não entenderam nada. Jesus olha para aquele templo e diz assim, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aqui eu concluo a minha introdução dizendo que realmente não ficou. Jesus falou e se cumpriu no ano 70, depois de Cristo. Esse templo foi completamente destruído, só sobrou ali uma montanha de pedras para lembrar daquele templo. Dentro disso, pastor Claudinei, se vai acontecer uma profanação da desolação que o anticristo vai fazer nesse templo, e não tem templo, o templo precisa ser reconstruído. E aí, temos indícios de que já começou essa construção? Como é que está? O senhor tem alguma informação aí para passar para a gente? Então, pastor Giovanni, diante do comentário que o senhor fez e diante de todos, veja bem, assim como o primeiro templo, o primeiro templo que foi construído por Salomão, o segundo, conforme o senhor falou, foi para o Zorobabel, depois Herodes veio e deu uma remodelada no templo que o Zorobabel levantou, que foi o segundo templo, todos esses templos tiveram etapas de construção. O primeiro templo, por exemplo, Salomão pediu cedros do Líbano que veio correndo pelos rios e chegaram até as terras de Israel, e todo esse processo. Então, foram várias etapas até a inauguração do templo. É o que está acontecendo nos dias atuais. O templo que está para ser construído, a nave da igreja, todo o espaço que atenda da congregação que vai acontecer, precisa de alguns utensílios e de alguns materiais para que isso venha a acontecer. Então, essa construção já começou através do quê? Através dos utensílios, através da retirada de pedras da caverna de Zedequias. Tem um túnel em Jerusalém que fica quase de frente com o Gólgota e a tumba de Jesus ali no jardim de José de Arimatéia. Fica próximo ao portão de Damasco, em Jerusalém. Ao lado está a caverna, o túnel de Zedequias, conhecido também como as Minas do Rei Salomão. E lá tem pessoas trabalhando, com o pastor Giovanni, desde o ano de 2019. De 2019 para cá, eles estão trabalhando, extraindo pedras especiais, trabalhando, extraindo, tirando, separando, para que quando for o momento da construção mesmo, as pedras já vêm estar tudo preparadas. Então, falando dentro do que aconteceu no primeiro e no segundo tempo, e agora o terceiro, a construção já começou, porque os utensílios estão prontos, tudo está pronto, a veste sacerdotal, as vestes dos levitas, as trombetas de prata, está tudo preparado, somente aguardando a liberação do espaço de terra ali na esplanada das mesquitas nos dias atuais. É muito importante isso que o senhor está falando. E aí nós temos também, pastor Claudinei, dentro desse comentário cirúrgico, Deus abençoe o irmão Narciso Moura, pela oferta de gratidão. Mas dentro disso que o senhor está falando aí, temos também a vaca vermelha, que já apareceu em Israel, claro que geneticamente modificada, mas está lá, pronta para o sacrifício. Os caras estão forçando algo. Então, estão forçando os cumprimentos das profecias. E tem o Instituto do Templo, que inclusive o próprio pastor Claudinei esteve lá, e transmitimos ao vivo imagens de lá, de dentro do Instituto do Templo. São as imagens até que proibidas, mas nós conseguimos as imagens, passamos para os irmãos na ocasião. Então, os sacrifícios já começaram a ser ensaiados, os sumo-sacerdotes, os sacerdotes, eles fazem simulações e exercícios semanalmente ou a cada 15 dias para aprenderem os rituais e para quando tudo estiver pronto, eles saberem o que fazerem, como manter as lâmpadas acesas e os azeites e tudo mais, a limpeza, eles estão preparados para essa construção. É claro que, para isso ser possível, tem que aparecer o antimachia, ser assinado o acordo de Abraão, aí então o templo será construído. Pastor, mas se o anticristo aparecer até construir esse templo, vai demorar demais, gente. Vocês não têm ideia da tecnologia e é como se fosse um quebra-cabeça. As peças estão todas prontas. Exato, é isso que eu comentei, que o senhor está falando, foi o que eu comentei. A construção do templo não se dá em apenas ir lá e fazer a fundação e levantar as paredes, não. São vários processos. E os processos preparativos aonde vai amenorar, amenorar de ouro, já tem lá, amenorar, aonde vai ser o altar da Arca da Aliança, aonde vai ficar, sabe, o Santo dos Santos. Todos os utensílios estão prontos. Só precisa agora do espaço territorial para ser construído. Há indícios, há falas entre rabinos e sábios em Jerusalém, pastor Giovanni, que dizem que exatamente essa guerra que está acontecendo no presente momento entre Israel e Hamas, daí pode desencadear, segundo eles, algo bom, que é o quê? Israel, né? Libera as terras da Cisjordânia, libera as terras e os assentamentos também daquela região da faixa de Gaza e toda a região sul de Israel ser liberado para os palestinos e em troca eles liberaria o espaço da esplanada das mesquitas para a construção do terceiro templo. Até porque a esplanada das mesquitas para o mundo árabe é o terceiro lugar mais sagrado. Porém, para Israel é o primeiro lugar e o único, né? Porque foi ali que Abraão apresentou Isaac, foi ali que Abel e Caim fizeram um altar para apresentar oferta perante Deus, foi ali que Davi comprou a eira de Araúna para que na sequência Salomão viesse construir o primeiro templo. Então, há indícios muito fortes de que a qualquer momento pode acontecer esse acordo que o senhor acabou de falar, pastor Giovanni. Sim, e isso, gente, não é para causar medo, pânico em vocês, não, isso é para acender a chama da esperança, né? De que Jesus vem. Israel está esperando uma tia, eles, é o principal, os judeus ortodoxos, eles ainda esperam que uma tia, que o libertador venha, né? Para libertá-los do julgo político e tudo mais. Mas, ele já veio, a gente sabe disso que ele já veio, ele morreu naquela cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia e ele fez uma promessa que voltaria novamente. Assim como ele foi, ele voltaria novamente para nos buscar, ele foi preparar lugar para cada um de nós, né? Glória a Deus. E agora, nós precisamos ter em mente de que tudo isso, gente, grita para nós que nós estamos muito perto da volta do nosso Senhor Jesus Cristo para encontrar com ele nos ares. E você precisa estar preparado. e é importante como o senhor está falando do jejum, é muito importante porque uma das, podemos dizer, uma das coisas mais difíceis na face da Terra é nós controlarmos a nossa fome, controlar a nossa sede, nós renunciarmos aquilo que é do nosso direito. É direito de todo mundo comer, é direito de todo mundo beber, é direito, a Bíblia dá esse direito e aí você pega esse seu direito e abre mão dele para passar algumas horas se sacrificando perante Deus. é isso que gera eternidade, é isso que gera reconhecimento no mundo espiritual, é isso que faz os demônios partirem retirados e ficarem desesperados. Você que está nos acompanhando aqui agora, você pode ter certeza como existe um Deus assentado num alto sublime trono, os demônios estão desesperados de ver você se posicionando e nós vamos para cima, nós vamos para cima porque nós sabemos a quem nós servimos, nós vamos para cima porque nós sabemos aonde nós queremos chegar e automaticamente não há nada e ninguém que vai fazer com que nós venhamos a desistir, pastor Giovanni. Em nome de Jesus, glória a Deus, a vitória é de todo o povo de Deus, o povo da fé que está reunidos, unidos em uma só fé e juntos, gente. A união, ela agrada muito a Deus e nós unidos, nós venceremos. Nós daqui, vocês daí, juntos nós vamos caminhando para Canaã. Tem algumas imagens, tem algumas matérias que a gente poderia apresentar, eu tenho um vídeo aqui muito bem feito da vaca vermelha, que será usada para o sacrifício e explicando o porquê da vaca vermelha. Eu recebi uma porrada de ataque aqui. De haters. Muitos ataques, nós estamos, eu estava olhando, pegando o nome das pessoas na linha do tempo, tem pessoas ali nos demonizando, sabe? Nos demonizando. Aqui na linha do tempo, agora, tem pessoas aí entrando, sabe? totalmente revoltadas, como se nós tivéssemos roubado o salário deles, como se nós tivéssemos assaltado a casa deles ou colocado uma corda no pescoço para matar alguém da família e forcado. Porque é uma fúria, é um ódio dessas pessoas que não dá para a gente entender. Pessoas que nem conhecem, nós não sabem o nosso dia a dia e entram com um ódio gigantesco, pastor Giovanni. Fora as mensagens que mandaram no WhatsApp aqui, afrontando. E aqui, eu estou procurando um comentário do cara falando assim, enquanto vocês constroem templos, tem família que não tem onde morar ou onde reclinar a cabeça. E os templos ficam vazios. Você está enganado, meu irmão. Ali não é Brasil, não. Ali não é Brasil, não. Você está enganado. É porque não tem um nome. Não tem um nome. Essas pessoas são tão covardes que não colocam nenhum nome. Ah, é Josemar. Josemar é o nome dele. Olha aqui, o comentário. Enquanto vocês constroem templos, tem família que não tem onde morar ou reclinar a cabeça. Os templos ficam vazios. Não tem culto. Só se for na tua igreja que não tem culto. Aqui tem culto, é quatro horas de culto e os irmãos ficam de pé. Quatro horas. De pé. Viu, Josemar? Acho que o senhor está equivocado aí. Eu vou até mostrar pra ele esse vídeo aqui, ó. Graças e paz, Ministério Povo da Fé. Primeiro meu culto aqui com os irmãos. Depois da minha partida do Brasil para Moçambique. E eu quero apresentar esta vitória que os irmãos aí do Ministério Povo da Fé nos ofereceram aqui em Moçambique. Cem cadeiras conseguimos aqui conquistar através das vossas ofertas. Olha como é que a igreja está vazia. Os irmãos doaram para poder ajudar aqui na África. E eu quero mostrar o estado atual que a igreja se encontrava. Era desse jeito. Temos poucas cadeiras apenas e todo mundo passava quatro horas do culto de pé. E temos aqui mulheres grávidas, temos aqui idosas e crianças, mas passava quatro horas. É, está vazia a igreja. Aí ele continua dizendo aqui, não tem onde viver, porque é um templo e não uma escola e um lugar de moradia. Irmão, você está por fora de tudo. Ele está por fora. é uma ignorância. Mas isso não é irmão, não, professor João. Ele não é irmão, não. Ele não é irmão, não. Pessoas com um comportamento desse não dá para ser chamado de irmão. É, escola nós já compramos o terreno e vamos fazer. Moradia, nós já construímos quatro. Quatro. Sabe? E se aparecer mais necessidade, nós vamos construir mais. então, o senhor está por fora. Eu acho que ele chegou de paraquedas, caiu aqui, não viu a live, não ouviu a palavra, só entrou na hora que nós estamos mostrando os projetos e já está destilando os seus julgamentos. Isso aqui é pecado, gente. Isso aqui é julgamento. Agora, falar a verdade não é julgamento. Falar a verdade não é julgamento. Mas isso aqui que essa pessoa está fazendo, isso é julgamento. Naquela idade, isso aí, pastor Giovanni, são pessoas frustradas, pessoas movidas por inveja, movidas pela situação medíocre que ele vive, porque não tem um posicionamento perante Deus, não tem coragem de abandonar os pecados, não tem coragem de abandonar a vida errada, não tem coragem de estender a mão e ajudar o próximo. Então, começa a querer chamar atenção com essas mensagens, com essa coisa toda. Você vai olhar, não tem foto e nem tem o nome da pessoa. Aí você entra no perfil lá, só tem, ninguém curtiu nada porque é alguém que montou um perfil ali para entrar, sabe, falando bobagem. Enquanto você que está nos acompanhando, que ataca, que fala, enquanto que você deixa o diabo te usar, nós vamos continuar jejuando, orando e beneficiando essas crianças, beneficiando os ribeirinhos, ajudando famílias em nossas respectivas cidades com cestas básicas. A nossa missão nós vamos cumprir independentemente do que pensam ou do que falam para o senhor Giovanni. Está sem áudio. Com certeza, pastor Claudinei, isso não nos abala, não nos tira do foco, porque nós vemos o sorriso, as crianças cantando Deus é tão bom e isso já é o suficiente para a gente continuar o trabalho e também a gente conhece a Bíblia, a gente conhece a Bíblia e a gente sabe que esse trabalho nos coroa aqui na Terra, enquanto na Terra Deus nos coroa aqui, Deus cuida dos nossos, Deus cuida da nossa família, da nossa parentela, mas esse trabalho nos coroa principalmente nos céus e é isso que nós temos em mente e é por isso que nós não desistimos por causa de pessoas como esse rapaz e esse comentário foi leve, como o senhor disse, tem comentários nos endemonizando, comentários esdrúxulos que eu apaguei, porque não dá para deixar lá, não dá para deixar, esse aqui eu ainda deixei porque ele não xingou a gente de nomes, de palavras esdrúxulas, apenas nos julgou como se nós estivéssemos fazendo algo completamente errado, algo sem noção, mas são situações que vêm para nos desestabilizar, mas na verdade nos mostra que estamos no caminho certo, se estamos incomodando é porque estamos no caminho certo, pastor Claudinei. Exatamente, nós não vamos parar, nós vamos continuar fazendo aquilo que Deus nos motivou, nos direcionou e você que está em casa, você tem muitos motivos para você se alegrar, sabe, porque o que nós estamos mostrando aqui essas crianças se alimentando, por exemplo, a menina Vitória que está morando na casa lá, que foi construído com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, então isso daí, hoje, nos dias atuais, pode aparentemente não refletir em nada, mas você pode ter certeza que enquanto você está fazendo isso, Deus está trabalhando na tua saúde, está protegendo os teus, Deus está manifestando grandezas sobre a sua vida que sem menos você esperar, você será contemplado por coisas grandes, porque esse é o trabalhar do nosso Deus, nos surpreender com aquilo que além do que pedimos, pensamos ou imaginamos, pastor Giovanni. Com certeza, eu recebi aqui um vídeo, deixa eu ver. Gente, quando o pastor Giovanni procura o vídeo, deixa eu falar uma coisa para você, você que chegou depois e não deixou o seu like, dê o seu like aí, seu like ajuda a romper o algoritmo, compartilha também nos grupos lá que você participa no WhatsApp, manda nos grupos lá que você faz parte lá no WhatsApp, manda no message, manda no teu Facebook, passa para frente, quem sabe isso vem trazer um despertamento e pessoas começam a jejuar conosco a partir de amanhã, essa é a realidade, Mauri, Deus abençoe, Mauri, beijo grande, para toda a família do irmão que está em São José do Rio Preto, Deus abençoe, achou, pastor? Não, não, eu pensei que era, é um vídeo que o pastor Gabriel me mandou, mas não tem nada a ver aqui com o que a gente está falando, não, deixa ele para a gente rodar amanhã, eu vou melhorar o áudio que está bem enchiando, bem baixinho, e aí a gente coloca ele amanhã para os irmãos verem, mas a obra está sendo feita, a obra está sendo feita e nós vamos continuar fazendo, porque se nós pararmos, essas crianças vão voltar a se alimentar disso aqui, essa é a grande realidade, ter o acompanhamento, um roedorzinho desse como acompanhamento para a sua comida, infelizmente, essa é a grande realidade. A gente, quando fica com fome, por exemplo, num jejum como esse, já traz, sabe, aquela fadiga, aquele cansaço, vontade de comer alguma coisa, imagina essas pessoas aí, desde criancinha, desde pequeno, desenvolveram, sabe, a vida passando fome, desenvolveram a vida sem a certeza de que vai ter um almoço, de que vai ter uma janta, a vida inteira, assim, esse pai Armando, um senhor de idade, quanta fome esse homem já passou e tantas outras senhoras que foram buscar os chinelos que foram a doação, a gente vê as marcas do sofrimento e a gente pode fazer um pouco mais, tirando um pouquinho de cada um de nós e ajudando essas pessoas, Deus estará, sabe, nos recompensando, eu tenho certeza disso. Quero agradecer a todos que estão mandando aí o super sticker, o super chat, a sua oferta de gratidão. Nós vamos construir, vamos cobrir a igreja e aí você pode até dizer assim, mas por que que não faz logo a fundação da escola? Porque uma vez que a igreja está coberta, as crianças podem se alimentar no horário certo, entre 11 e meio-dia, pode haver culto no horário da manhã, no horário da tarde, tudo normalmente. Com certeza, pastor Claudinei, não é um valor baixo não, mas eu estava aqui depois conversando em off com o pastor Claudinei e, opa, travou aqui tudo aqui, ficou tudo... Está me ouvindo aí? Está, está normal. Está uma tempestade aqui esse computador, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. É... que vai dar certo. Nós já profetizamos, porque nós já estamos construindo. Nós construímos uma casa para a Vitória, construímos uma casa para os meninos que tinham problema na pele, construímos uma casa para o pai Jorge e toda a sua família, construímos várias unidades pequenas dessas ali para pessoas que não tinham casas. Inclusive, tem projetos pessoais que a gente não mostra aqui, mas está sendo feito. Então, eu acredito que a Irmã Sirlene está falando para o rapaz que estava criticando a gente. Então, constrói uma casa aí, faz a diferença, faz alguma coisa. Eu acho que foi nesse sentido. Tomara Deus que foi nesse sentido. Exatamente. Mas está aí, para desencargo de consciência de todos, está aí a casa que foi construída para a menina Vitória e ela já está morando nessa casa, mobiliada, para a glória de Deus. Tudo isso, as ajudas que vocês têm enviado. Tiramos também, pastor Giovanni, uma família que estava morando nessa situação aqui. Isso aqui é só prestação de contas para você que está nos acompanhando. Tiramos uma família que estava morando em uma situação desesperadora, algo terrível. Dá uma olhada nessas imagens para você ver onde essa família estava morando, essa mulher com todas as suas crianças. Colocou na tela? Olha aí. Dá uma olhada. isso é casa? Isso não é casa. Isso aí é um amontoado de palhas. Isso aí é um amontoado de palha. Essas senhoras, as crianças de pé no chão, o pastor Gabriel até entrou dentro desse amontoado de palhas e filmou, e ele vai entrar através desse vídeo e você vai ver que não tem absolutamente nada a não ser três pedras aguardando a comida chegar e sem saber se chega ou não. Dá uma olhada para dentro dessa amontoada de palhas aonde essa família mora, morava. Essa criancinha de colo, dá uma olhada. O ser humano não merece isso, gente. Deus não enviou o ser humano aqui nessa terra para passar por uma situação como essa. Você que está nos assistindo, você que tem um cachorro, você que tem um gato, eu tenho certeza, falo isso olhando para você, teu gato e teu cachorro moram infinitamente melhor do que essa família estava morando. Seu gato e seu cachorro comem infinitamente melhor do que essa família estava comendo. E após o pastor mostrar essa situação, nós partimos para cima com a ajuda de todos vocês e saiu essa benção aqui. A casa foi construída, você vai ver o pastor Gabriel entregando a chave na mão da mesma mulher com seus quatro filhos e a alegria tomou conta de todos como tem tomado conta das nossas vidas também, pastor Giovanni. Está sem áudio. Com certeza, além dessa aí também, nós temos a casa do pai Jorge, que foram lá e colocaram fogo. Ele morava numa casa semelhante desses meninos aí com a família e aí bandidos foram lá, saquearam o que eles tinham e colocaram fogo nas suas casas, na sua casa, na sua casinha. E aqui eu tenho um vídeo de quando nós compramos as telhas. Graças a Deus, pastor Giovanni Dias, Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus e juntamente com todos os irmãos que têm cooperado conosco nesta obra aqui na África, Moçambique, que a mão de Deus continua sendo estendida sobre todos vocês. Compramos aqui as telhas para cobrir a casa do nosso evangelista, o pai Jorge, que os inimigos queimaram a casa dele, mas graças a Deus construímos aqui uma nova casa, graças às ofertas dos irmãos e agora compramos as telhas, iremos cobrir amanhã se Deus decidir tudo certo e essa é a casa atual que eles estão morando feita de palha nas paredes, tanto como no telhado, mas cremos que Deus irá dar vitória, que Deus continue a abençoar grandemente, grandemente mesmo de coração. Olha que benção. Olha a criança ali, a expectativa dele. Então, e nós, pastor Giovanni, não estamos dando satisfação aos inimigos, aqui em Burmoura, nós estamos dando satisfação a você que ajudou, você que semeou, para você estar certificado de que realmente vale a pena semear na vida daquele que está necessitado e você também ter consciência que ainda existem homens de Deus na face da terra, que ainda existe um povo que está dedicado a fazer o bem, a levar o próximo a viver um pouco melhor e esse povo somos nós, nós aqui, você aí do outro lado e essa união está gerando essa grandeza de Deus na vida do povo da África, nos ribeirinhos da floresta Amazônia e assim sucessivamente, pastor Giovanni. Com certeza, pastor Claudinei. E vai ser muita benção, isso está começando, esse projeto está crescendo e eu tenho certeza que logo nós faremos muito mais. Em maio nós já estaremos ali, vamos viajar juntos e vai ser uma honra viajar com o senhor de novo, hein? É muito bom. Deus abençoe a todos vocês, gente. Nós vamos ficar por aqui. Exatamente. Meia-noite temos a oração no canal da minha esposa, Valquíria Oliveira MME. Vamos estar ao vivo, tá? E vai ser benção da parte de Deus, tá bom, gente? Então, ó, se inscreva, vamos caminhar junto, vamos fazer acontecer e o nome do eterno será glorificado. Pastor Giovanni, obrigado pela parceria, obrigado pela amizade verdadeira, obrigado pelo senhor ser esse homem de Deus que tem tirado, né, da boca dos filhos um pouquinho pra entregar na vida dessas crianças que tanto sofrem, não somente na África, mas também aqui nos ribeirinhos da Amazônia. Amém, meu pastor. Tamo junto na fé de Abraão e vamos pra cima que tem muito caminho pra gente percorrer ainda. Deus abençoe. Um abraço.